E como todo mundo tá fazendo o vídeo da farmácia do galo, isso que a gente deve ter ou não pra salvar o galo pós combate, eu vou falar o que eu tenho aqui pra vocês e é bem básico, viu? Você vai gastar pouco mais de 50 reais. Eita moto do inferno, desgraçada. Vamos lá, ó. Pra o galo machucado, doente, com infecção, ronqueira, todo mundo, piladene. Não, não, meu galo levou uma topada, piladene. Não, não, meu galo tá com febre, piladene. Não, não, meu galo tá com dedo inchado, piladene. Compre isso. Pra inflamação, amoxilina, aquela febre brava pós combate, dipirona, peça infantil, salva o galo mesmo. E pra complementar, pra salvar sua ave, salva galo. Eu só uso isso, ó. Cabe na palma da mão. Não adianta você comprar um mil e um remédio se você não vai utilizar não, galera. O básico, o bem feito, faz efeito. Agora quem tem muito, melhor ainda. É muito bom você ter mais de uma opção de injetável, oral, de todo mundo. É muito bom. Mas pra você que é um criador pequeno, meu compromisso é com vocês. Pra você que é um criador pequeno, aqui ó. Seringa de insulina, piladene, amoxilina, A.S. infantil e dipirona. É aquele bom e velho salva galo. Eu vou ensinar a fazer depois, viu? Só isso aqui, com atenção, dá resultado, viu? Nunca perdi um galo pós combate. Utilize só isso. E às vezes nem isso aqui eu dou ao galo. E mesmo assim dá certo. Tá aqui, ó. Uiga!